Nós fizemos um acordo, inclusive com os atuais opositores ao governo. Nós temos data para votar o primeiro turno, dia 29 de novembro, e temos data para votar o segundo turno, dia 13 de dezembro. Mais do que isso, temos data para promulgar a PEC no dia 15 de dezembro. Então, se as palavras forem mantidas, esse será o calendário. Se as palavras não forem mantidas, nós faremos valer o peso da maioria. A oposição está no jogo dela. A oposição, que era governo antes, ajudou a quebrar o Brasil. Nós vamos consertar. Quem ficar contra tem o direito de ficar contra. Mas nós não vamos tirar o rumo que a economia está tomando, até porque a sociedade, na última eleição, em dois turnos diferentes, aprovou a forma como nós estamos propondo conduzir o Brasil.